Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Márcio Gadelha, sou ortopedista cirurgião de joelho médico do esporte e hoje a gente vai entender o procedimento de infiltração guiada por ultrassom. Tem vários pacientes que fazem a infiltração, seja qual ela qual for, diocorticoide, ácido hialurônico, não importa a droga, mas que não melhoram com infiltração. O que é que pode ter havido? A gente faz um trabalho de medicina esportiva, então a gente tem alguns cursos de ultrassonografia. E o que é que o ultrassom ajuda na infiltração? Vamos lá. Qual é o sentido, vou trazer para vocês o modelo de joelho, e assim, qual é o sentido de você ter dor neste local do joelho e você infiltrar aqui, nessa parte superior? Os ortopedistas de uma maneira global, eles infiltram sempre no mesmo local, ou na região superior externa, acima da patela, ou pelo portal artroscópico. Agora, me diga qual é o sentido de você ter dor interna e você puncionar na região externa. Eu trouxe para vocês um ácido hialurônico, e eu vou mostrar para vocês qual a diferença de você fazer a punção guiada por ultrassom. No ultrassom, a gente consegue ver o menisco, ver a interlinha articular, onde está mais inflamado, se tiver um líquido ao lado do menisco que esteja como se fosse um processo inflamatório, a gente consegue chegar com a agulha exatamente no ponto. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente faz. Se você tem dor na parte interna do joelho, a gente entra com a agulha justa meniscal, bem no local da sua dor. Isso proporciona um melhor resultado do ácido hialurônico. Eu vou mostrar um vídeo de um procedimento guiado por nós, e que mostra a relação entre o menisco e o líquido do joelho. Note o menisco e a agulha. A gente consegue ver a agulha durante todo o procedimento, e as bolinhas que vão surgir são a medicação colocada justamente no local de interesse, nesse caso, do lado do menisco. Além disso, a gente tem outros benefícios com essa técnica. A questão da agulha. A gente consegue infiltrar o joelho com a agulha bem mais fina, porque a gente tem certeza, através do ultrassom, que a gente chegou no espaço com a agulha fina. Quando você faz um procedimento não guiado, além de você ter um local que não é preciso, o ortopedista acaba usando uma agulha bem mais grossa. Eu vou mostrar uma imagem exatamente mostrando a diferença das agulhas para vocês verem quanto mais traumático é uma infiltração não guiada por ultrassom. Portanto, se você fez uma infiltração e não teve um resultado satisfatório, não culpe o método. A infiltração tem vários trabalhos mostrando que ela é segura. E, da mesma forma, a eficácia está muito atrelada à técnica. Portanto, se você, por algum motivo, não teve um quadro melhorado pós-infiltração, procure um ortopedista que tenha um treinamento em ultrassomografia. A gente fez três cursos de ultrassom. E a gente faz isso, que é uma das técnicas mais modernas dentro da medicina esportiva, da cirurgia do joelho, da ortopedia, de uma maneira geral, há três anos. Então, isso aí que é uma prática da nossa rotina. E os nossos resultados clínicos melhoraram muito quando a gente começou a fazer a infiltração guiada por ultrassomografia. Existe um trabalho que eu vou comentar aqui depois do vídeo. Aliás, existem alguns trabalhos que a gente vai comentar depois do vídeo mostrando a eficácia desse procedimento. Então, pessoal, agora a gente vai discutir os dois trabalhos. Lembra sempre de seguir a gente nas outras redes sociais e se inscrever no canal, que a gente sempre busca trazer conteúdos de evidência científica para vocês. Vou trazer dois trabalhos bem interessantes e super didáticos, super... numa linguagem super leiga. Trabalho 1, de 2019, em uma revista asiática. Trouxe um trabalho que comparou duas técnicas de infiltração não guiada por ultrassom, com 132 joelhos. Nessa técnica à esquerda, ele faz pelo portal artroscópico normal, como se ele estivesse fazendo artroscopia, mas jogando remédio. E, no outro lado, é a região acima da patela. Como eu falei previamente nos outros vídeos, os ortopedistas, em geral, quando eles fazem... não guiados por ultrassom, eles fazem baseados em marcos anatômicos, como são essas duas técnicas. Nesse trabalho, ele comparou essas duas técnicas. O que é que foi visto nos resultados? Vamos lá. Para avaliar se essa infiltração foi eficaz, ele injetava, em vez de medicação, injetava ar. O ar, ele consegue ser visto no raio-x. Depois, ele fazia o raio-x e via se o ar estava dentro da articulação ou fora da articulação. E essa tabela resume os resultados. Depois de comparar todas as infiltrações de ar, foi visto que 89% dos joelhos que foram feitos pelo portal estavam adequados ao ar dentro do joelho. E 58% apenas ficou um ar bem colocado quando se fez pelo portal. O que é que isso mostra? Que a gente tem um índice de falha entre 42% e 11% quando você faz em infiltrações não guiadas por ultrassonografia. O que muitas vezes pode ser a explicação de um resultado ruim quando você não faz uma infiltração não guiada. Às vezes, nesse caso foi o ar, mas quando a gente faz medicação no local errado, a medicação não vai ter efetividade. Se você tiver uma lesão do menisco, lesão da cartilagem, você quiser fazer alguma medicação dentro do joelho e joga fora, acaba que o resultado da sua infiltração não vai ser interessante. Então, pessoal, eu trouxe outro trabalho para vocês mostrando agora um estudo com ratos. Ele comparou um estudo com infiltração guiada por ultrasson e infiltração não guiada por ultrasson. Nessa figura da esquerda, ele colocou o posicionamento do ratinho, essa estrutura branca, esse dispositivo branco era o ultrasson, e você vê uma agulha entrando na articulação do joelho do rato. Então, metade desses 49 ratos foram para a infiltração guiada e metade foram para a infiltração não guiada. Um detalhe na metodologia do trabalho. Quando você lê a metodologia do trabalho, você mostra que ele comparou propositadamente na infiltração guiada por ultrasson uma pessoa que fosse infiltrar, que fosse inexperiente na prática do ultrasson. E pegou um infiltrador de rato que fosse muito experiente na área. Ou seja, colocou o método do ultrasson com uma pessoa que nunca tinha muita familiaridade com o método do ultrasson. E depois ele fez imagem para mostrar se a medicação estava no local certo ou correto. Nesse caso, na figura da direita, a gente vê um estudo de ressonância, um estudo super moderno que tem a certeza se a medicação está dentro ou fora. Porque a gente vê aqui claramente na imagem, nesse caso, a medicação estava dentro do joelho. E o que foi visto nos resultados? A efetividade do uso do ultrasson foi de 89% contra apenas 58% do uso do não-ultrasson, da infiltração baseada em marcos anatômicos. Por coincidência, foi idêntica ao do outro estudo, com os mesmos valores, mas são estudos totalmente diferentes, só apenas uma coincidência. O que eu trouxe para vocês? Um examinador, um infiltrador inexperiente com a prática do ultrasson, conseguiu 89% de efetividade. Enquanto que um infiltrador experiente na técnica não guiada por ultrasson teve apenas 58% de efetividade, o que mostra uma diferença de 40%. O que eu mostro para vocês com esses dois trabalhos? Que a infiltração guiada por ultrasson é uma técnica realmente revolucionária nas funções e infiltrações do joelho. E que se você fez uma infiltração de ácido hialurônico, corticoide e não funcionou, pode ser que uma das causas tenha sido a não utilização do aparelho de ultrasson, que é sim um método revolucionário. A gente fez um estágio em Miami, nos Estados Unidos, que os colegas americanos que tratam com medicina do esporte, eles têm ultrasson em toda sala que eles vão examinar o paciente. A gente da clínica articular, onde eu trabalho, a gente faz isso também dessa maneira. Esse estágio que eu fiz foi há três anos e desde então a gente vem fazendo isso de maneira rotineira. Essa parte dos estudos são bem interessantes. Então, pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido interessante para vocês. A gente viu alguns trabalhos mostrando que realmente é muito interessante essa infiltração guiada por ultrasson. Vocês viram na prática, no modelo, como a gente consegue chegar exatamente no ponto da dor do paciente, melhorando os resultados com o uso da ultrassonografia. A gente continua aí convidando vocês para se inscrever no canal, para curtir e comentar e a gente se encontra nos próximos vídeos. Um grande abraço! E aí Tchau! 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 Tchau!